O que tem o rabo que afogou? Dá na cara de uma velha O que tem o rabo que afogou? O que? Gente, eu tô passando! Me dá merda! Eu falei desde o começo que a culpa era da velha. Desde o começo eu tô aqui martelando que tinha que matar aquela velha.